Um dano de assunto por aqui, um vídeo feito por uma fisioterapeuta de Bauru viralizou nas redes sociais aqui durante uma sessão. Dois pequenos pacientes se ajudam para enfrentar as dificuldades dos exercícios. Quem vê a cena se comove com a atitude. Duas crianças estão numa sala de fisioterapia. Um menino de 12 anos sente que a amiga, de 7, está com dificuldades para fazer os movimentos. Quando ele percebe que ela chora, começa a incentivá-la. Ô Luiz, eu sei que não é fácil, é difícil até para mim, mas para de chorar, não desanima. Tem hora que eu também faço esses bicos, eu dou vontade de chorar. A menina começa a prestar atenção nas palavras do amigo. As lágrimas param, mas o incentivo não. Tenha essa força que eu tenho, nunca desista, nunca desista. O vídeo em que uma criança especial incentiva a outra foi parar nas redes sociais. Já são mais de 1 milhão e 100 mil visualizações e 40 mil compartilhamentos. Fomos até a clínica, onde o Otávio e a Luísa fazem o tratamento. Todos os dias, os dois amigos encaram uma rotina pesada. São três horas de muito exercício. Tudo acompanhado de perto pelas fisioterapeutas. Como são crianças, as sessões viram brincadeiras. Um, dois, e acendeu, tem que pôr a mão. Vai, Lu! E o Otávio, o Luísa... Vai, Lu! Tanto o Otávio quanto a Luísa tiveram o mesmo diagnóstico. Bem pequenininhos, os médicos apontaram paralisia cerebral. Eles têm dificuldades motoras, porém a função intelectual e cognitiva está preservada. A amizade deles começou aqui, nesse ambiente, onde eles precisam se esforçar muito para conseguir mais qualidade de vida. A Luísa conta que naquele dia em que sentiu as dores e os efeitos do cansaço, se não fosse o Otávio, ela teria desistido. Eu estava cansada. Estava cansada. Eu estava fazendo assim. Já o Otávio diz que quando notou que a Luísa estava prestes a desistir, se sentiu tocado e precisava ajudar. Então, o que me fez foi o desânimo dela, sem vontade, querendo que acabasse logo. Aí eu resolvi ajudar, com conselho de amigo. Eu falei, Lu, não desiste, nós vamos conseguir e nós vamos conseguir. Foi isso que eu falei para ela. A Jamile é a fisioterapeuta responsável pelo tratamento dos dois. No momento em que viu o gesto do Otávio, decidiu gravar. Ela conta que conhece as crianças desde quando eram muito pequenas. Com o tempo, ela se acostumou com o jeitão especial do menino. Mas naquele dia, ele foi além. Na verdade, a intenção de gravar foi para mostrar para os pais que estavam lá fora, né? Como eles são... Essa cumplicidade, o apoio, a ajuda, né? E foi realmente emocionante, todo mundo ficou emocionado aqui na hora. E aí a gente acabou postando, mas a gente não imaginou que fosse ter essa repercussão, né, Otávio? Nunca imaginou. Nunca imaginou. Porque a gente... E a gente ficou muito feliz, né, de saber que tanta gente foi tocada, tanta gente foi ajudada, se sentiu tocada, né? O Otávio é criado pela avó. Todos os dias, eles rodam 120 quilômetros de Tupã a Bauru, para que ele faça a fisioterapia. Já a Luísa mora com os pais em Pederneiras. Está bem mais perto, só 25 quilômetros de distância. O gesto, que viralizou nas redes sociais, uniu as duas famílias. As lições daquele dia são para sempre. A amizade também. Exemplo? Às vezes a gente reclama por pouca coisa, por alguma dificuldade que... Nossa, por pequena dificuldade a gente está reclamando. E a gente vê uma cena dessa, nossa, é um exemplo para a gente, né? Que problema é o da gente, né? Não é nada. O problema da gente não é nada. É perto disso que a gente convive todo dia, entendeu? A gente ficou muito emocionada quando a Jamile mostrou para a gente, né? Olha lá dentro o que aconteceu. O Otávio dando o conselho para a Lu. E a gente ficou muito emocionado, né? Porque uma simples palavra tocou várias pessoas, né? E o Otávio é luz. Cada dia é uma surpresa. Cada dia ele surpreende a gente. Uma emoção nova da mãe. Uma emoção nova. Com certeza vai levar isso para o resto da vida, né? O que você sentiu? Força. Força. Você sentiu força, é. E todo mundo aqui, né? E aí a gente... Porque todo mundo acaba reclamando, às vezes, por coisas tão pequenas, né? E aí a gente vê tudo isso. Eu acho que foi, na verdade, isso que deixou todo mundo tocado mesmo. Foi uma lição de vida que aconteceu. Foi uma lição de vida. Com certeza, né, Otávio? Uma lição de vida para todo mundo. E aí a gente vê tudo isso.